Música Música Nós experimentamos o medo quando não vivemos a nossa realidade essencial. Então, em outras palavras, que todos os medos têm cura, todos os medos se dissolvem ou são redimensionados quando nós estamos identificados com o nosso eu interno, com a nossa parte imortal. Porque medo é sinônimo de ignorância. Então, nós precisamos estar conectados com o nosso lado interno e eterno para que esta ignorância se dissolva. Agora, isto é uma energia que nós recebemos. O nosso lado interno, este nosso eu interior, nem sempre vai falar conosco com palavras. Isto pode acontecer, mas nem sempre vai acontecer assim. Nós, quando nos voltamos lá para dentro, precisamos ficar atentos à energia que vem de lá. A resposta em termos de energia, em termos de irradiação ou em termos de impulso para nós mudarmos de ponto. A resposta em termos de energia, 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 em termos de energia. O que é isso?